Agora nós vamos voltar, 2h50, aquele tema que já falamos dos loteamentos irregulares que teve uma operação hoje para prender pessoas lá em Hortolândia, mas a gente vai falar da parte da prefeitura, da parte de fiscalização sobre essa investigação de áreas de preservação ambiental que têm sido invadidas aqui na cidade de Campinas. Esse tema já tinha sido comentado, mas hoje a gente tem um fato exatamente para falar sobre isso. Por isso estamos ao vivo aqui no Estúdio CBN com o secretário municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rogério Menezes. Secretário, muito boa tarde. Obrigado por nos atender mais uma vez aqui na CBN. Boa tarde, Marco Clarizo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Quando a gente conversou da outra vez, secretário, que o senhor estava aqui no estúdio com a gente, chegou a citar que 18% dessa área de preservação ambiental tinha sido devastada e 23 milhões de reais em multas tinham sido aplicadas e ninguém pagou. E a gente falava da dificuldade de se fiscalizar isso ou de se impedir que subam-se terrenos e loteamentos nesse local. A prefeitura, como que funciona esse trabalho? Porque a partir do momento que a área já está invadida, é muito difícil de tirar. Isso, Guarizo. Vou primeiro falar dessa questão do ocorrido hoje. Esse processo começou com uma blitz, uma operação conjunta da Polícia Civil, através da Delegacia de Investigação Geral, com a fiscalização ambiental urbanística da Prefeitura de Campinas. A gente observou, após o período da pandemia, realmente o crescimento enorme dessas invasões de parcelamento de solo ilegais na área rural, dentro da Unidade de Conservação da APA do Campo Grande. Então, a partir daí, se planejou essa ação conjunta. E a partir disso é que surgiu o inquérito procedido pela Polícia Civil, que acabou denunciando à Justiça os envolvidos, tanto corretores quanto proprietários de áreas que estavam envolvidos nessas áreas parceladas ilegalmente. Não é caso de regularização. A gente não regulariza o que é ilegal. Não é caso. Tanto que, ao final de todo o esgotado dos processos administrativos internos aqui na Prefeitura de Campinas, nossa Secretaria Municipal de Justiça entrou com a ação civil pública em que a Prefeitura, através da ordem do prefeito Dário Saad, nesse sentido, a Prefeitura aparece no polo ativo da ação, não no polo passivo. Então, a gente está indo junto com a Justiça, junto com o Ministério Público, para cima daqueles que deram fato a essa ocorrência, ou seja, aqueles que parcelaram de forma ilegal suas áreas e fizeram isso. E agora o que está se vendo é a outra ponta, a ponta da lavagem do dinheiro obtido pelo crime. Então, esse é o momento em que nós estamos agora. Então, a Prefeitura vê com bons olhos, porque iniciou essas fiscalizações já no primeiro ano da administração Dário Saad, mantivemos-nos firmes aqui nas medidas administrativas, esgotamos as medidas administrativas, tudo que foi multado e não pago foi inscrito na dívida ativa, ou seja, a hora que qualquer propriedade dessa tiver qualquer tentativa de se desvencilhar dela ou de passar, não tem como correr. A dívida ativa exige qualquer transferência diária, precisa pagar a multa que está aqui registrada em cada imóvel. Então, o conjunto de ações integradas entre a Delegacia de Investigações Gerais, a Polícia Civil, a Prefeitura de Campinas, o Ministério Público, também a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, todos indo na mesma direção, fechando o cerco contra os criminosos, que infelizmente atingiram quase que um quinto da área da APA de Campinas, da APA do Campo Grande, que é uma das áreas de proteção ambiental de Campinas. Tem a APA de Joaquim Egídio, Sousa e tem a APA da região do Campo Grande. Secretário, outra situação também é que, mesmo com o embargo por parte da Secretaria, essas obras continuaram no local. E também, aí eu já emendo a pergunta, porque por mais que se demolisse tudo que tem lá, o meio ambiente, a área de preservação já foi estragada, vamos dizer assim. Não consegue recuperar, consegue? Olha, existe possibilidade de recuperá-la em boa parte, não na sua totalidade, porque houve desvio de córregos, houve derrubada de vegetação, enfim. Mas parte, sim, é possível. É possível você evitar erosões com curvas de nível, é possível você replantar áreas de vegetação que foram retiradas, é possível você tomar medidas que recuperem a qualidade ambiental da área. É lógico que o impacto vai ser grande. As próprias demolições geram entulhos, geram resíduos que vão ter que ser tirados da área. É um esforço enorme para recuperar a área. Mas não existe, volto a dizer, e sempre alertei a população envolvida disso, não comprem, porque é terreno na lua. Não existe possibilidade de regularização de parcelamentos ilegais em áreas de proteção ambiental estabelecida por lei federal e municipal e também em áreas de preservação permanente na margem de córregos e rios. A solução é a derrubada das construções, a retirada de entulhos e fazer o máximo possível para recuperar, ainda que parcialmente, as características ambientais da área. Já tem algum plano para isso, secretário, para derrubar esses imóveis? Olha, nós não podemos construir junto um plano para derrubada, de mexer nessas áreas e fazer até a desconstrução, a derrubada de imóveis, sem que a justiça dê essa decisão. Então, a prefeitura entrou com a ação civil pública, demolitórias, e pediu ao juiz, pediu à justiça que se manifeste sobre o assunto. Em havendo uma manifestação, como já aconteceu em um dos casos, do primeiro caso, que na verdade não é na APA Campo Grande, mas é na APA de Campinas, um caso específico que já caminha no sentido de ação demolitória, já mais bem avançada, assim que a justiça processar isso, que tem os recursos em segunda instância, enfim, todo esse trâmite do judiciário brasileiro, assim que isso for resolvido do ponto de vista do judiciário, exigirá um plano de recuperação ambiental, será aprovado pela prefeitura para que ele seja implementado. Existe a reparação do dano ambiental, e essa reparação é obrigatória. Não prescreve em matéria ambiental o dano ambiental. A recuperação do dano é uma matéria que não prescreve. Portanto, independente do tempo que isso possa levar aí nas disputas em juízo, a tendência, como aconteceu já em outros casos da jurisprudência, a gente vê lá as margens lá em Brasília, daquela represa importante em Brasília, que tiveram mansões demolidas na área de APT, nas margens, por estarem em área de preservação permanente. Então, essas ações demolitórias já aconteceram, não é a primeira no país, já aconteceu em várias, há jurisprudência nesse sentido. A prefeitura vai aguardar a manifestação do judiciário para depois passar a exigir e aprovar os planos de recuperação ambiental na área. E para impedir que isso aconteça de novo, eu sei que há algo que precisa da polícia para que novos lotes não apareçam, já são 11, como a gente disse aqui. Como fazer para as pessoas saberem que é a área de preservação ambiental, para a prefeitura tentar impedir, ou para a polícia, quem é que seja, quem for, para não deixar que novos empreendimentos surjam ali, secretário? Nós estamos juntos, conjuntamente, Secretaria de Urbanismo e Secretaria do Clima, fazendo novas fiscalizações, acompanhando o processo, informando o Ministério Público em juízo quais são os avanços, o que está acontecendo. Evidentemente que tudo isso que possa vir a acontecer ali do ponto de vista judicial terá efeito pedagógico, as pessoas vão desestimular fortemente, achando aquela sensação de que você pode comprar coisas que estão em situação enrolada, e aí não é nem o caso de enrolado, é ilegal mesmo, para depois buscar regularização junto à prefeitura. Isso não acontecerá. A prefeitura vai significando a fiscalização. Por que isso não conseguiu deter o parcelamento ilegal? Porque justamente no período da pandemia, nos anos 2020 e 2021, nesse período mais crítico da situação, nós tivemos um afrouxamento de fiscalização até em relação à integridade das pessoas, dos servidores, tudo isso ficou muito mais difícil, um período muito difícil das pessoas que iam a campo continuar as suas fiscalizações normais, isso não ocorreu. E isso deu uma brecha que rapidamente foi aproveitada pelo crime organizado, ergueram primeiro paredões, emparedaram, construíram paredões em volta de todas as áreas orais na APA, até aí não significava que eles iam parcelar, a pessoa pode fazer uma parede, um muro, fechando a sua área, mas dentro desses quatro muros eles começaram a fazer o parcelamento ilegal, e ficou difícil de conter. Mas rapidamente a administração pública agiu, a partir do início do governo Dário, que constatamos, fizemos uma reunião no gabinete do prefeito, com a polícia civil, com a polícia militar, com a polícia ambiental do estado de São Paulo, com a fiscalização do governo do estado de São Paulo, com a nossa fiscalização ambiental urbanística, e traçamos um plano. E esse plano vem sendo seguido e resultou na apresentação pela Secretaria Municipal de Justiça, de toda essa questão legal de ações civis públicas, para que seja contido o dano e para que seja procedido as recuperações ambientais após as ações demolitórias. Olha, secretário, está chegando muita pergunta aqui sobre a APA do Costa e Silva, sobre a Lagoa do São Domingos, a gente infelizmente não tem tempo, estamos chegando no repórter CBN, então já convido o senhor para a gente, em breve, bater um novo papo aqui para responder essas questões dos ouvintes, sobre a questão da área de preservação ambiental do Campo Grande, que hoje foi alvo de operação da polícia. O secretário do Clima e do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas tirou muitas dúvidas da gente aqui no Estúdio CBN. Secretário Rogério Menezes, muito obrigado por nos atender, uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde a todos, sempre à disposição, só fechando para dizer, não confundam APA, Área de Proteção Ambiental, com APPT, Área de Preservação Permanente. Essa, por exemplo, nas margens da Lagoa do São Domingos, são coisas distintas. Ah, sim, é que as pessoas estão aqui cobrando, na verdade, limpeza, viu, secretário? Não invasão. Nesse caso. Podemos falar mais sobre esses e outros assuntos ambientais da cidade, sempre que chamados. É um prazer para a gente também, secretário, uma prestação de serviços muito boa para um morador aqui da cidade de Campinas. São três horas, dois minutos, a gente faz um rápido intervalo, vai para o repórter CBN e volta já. No meio de maio,